Da, da filmar o que ai seu filho da puta? Ô Charlie, você não pode dirigir desse jeito não ai, como é que é esse negócio? Desse jeito, eu to com fogo, eu vou comer. Não ai, os motores aqui é tudo qualificado, você ta desse modelo? Firma. Da, da filmar o que ai pô? Vamos almoçar que você sai, vamos almoçar, joga uma agua na cara. Não, eu vou atacar, eu vou embora. Não, você não é viola, você vai tocar o que? Vou seguir ó. Ah, pa. Só para descarregar a carga ai, bô. Não, desse jeito ai você não dá agua nem subir na gabina, mo. Você desceu a roda ai, ui. E não, eu cheguei aqui. Cuidado que é o gol pinto ai, você vai pisar no pinto, cuidado com o pinto ai. Eu não peguei não, socorro, eu não bebo não. Te peguei. Eu não bebo não? Ah, vai.